Você sabia que cidades localizadas próximas às barragens, mesmo que de usinas hidrelétricas em situação normal de estabilidade, devem atender a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e de Segurança de Barragens? Nosso município já possui o sistema de alerta e prevenção e, em 2019, a população pode participar de um simulado de evacuação para testar as rotas e a sinalização. Agora, vamos relembrar algumas informações importantes. Há placas de sinalização indicando as rotas de fuga e os pontos de encontro. Há sirenes instaladas em diversos locais que emitirão um sinal sonoro em caso de necessidade de evacuação da população. Ao ouvir este sinal, você deve seguir pelas placas de rotas de fuga até o ponto de encontro mais próximo e aguardar as orientações dos órgãos de proteção e defesa civil. Importante! A eficiência do sistema de alerta será testada frequentemente, como parte das ações preventivas. Os testes das sirenes ocorrerão no período da manhã ou tarde. A população será informada antecipadamente. Para se manter informado, consulte sempre os canais oficiais. Atenção para não compartilhar notícias falsas e, em caso de dúvidas, procure a defesa civil do seu município. Contamos com você para continuarmos a construir uma cultura de segurança e prevenção. Obrigado.